Uma ação da Polícia Militar no bairro Turmalina, em Governador Valadares, mandou para a Delegacia de Polícia Civil pai, mãe e filho. Além deles, outra pessoa também foi detida. Segundo o boletim de ocorrência, eles são suspeitos do crime de tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, armas e munições foram apreendidas. Miguel Brás, que história é essa, hein? Pois é, Saulo, olha só, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o casal estava em liberdade provisória e retornaria ao sistema prisional nesta quarta-feira. O homem de 23 anos, que é filho do casal, já estava sob benefício de saída temporária da prisão. E a quarta pessoa, de acordo com a Polícia Militar, não tem nenhum grau de parentesco com a família. E essa pessoa foi presa dentro do banheiro da residência. Mas vamos lá. Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pelo bairro Turmalina, quando foi informada que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência. Então, as equipes foram para o local, monitoraram a residência e, sob autorização, entraram no imóvel. Mas o rapaz de 23 anos, ao vir à Polícia Militar, tentou escapar, mas acabou sendo preso. E, como eu disse, a quarta pessoa foi presa dentro do banheiro. E, durante os trabalhos no imóvel, a polícia apreendeu buchas de maconha, porções da mesma substância, munições, balança de precisão, radiocomunicador e armas de fogo. No entanto, todos os materiais foram recolhidos e o quarteto encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo.